Olá, meu nome é Iris e mais uma vez eu trago um assunto muito interessante para vocês. Hoje eu vou falar de políticas públicas educacionais e as suas tendências atuais, o que vem acontecendo na área de educação. Isso é bem interessante porque hoje é um tema que eu acredito que vai ser necessariamente um tema abordado nas questões da Secretaria de Educação e também nas questões da redação e outras coisas mais que possam vir, ok? Além disso, o que a gente precisa entender? O que que são as políticas públicas? Quando nós falamos de política pública, a gente tem que entender que são um conjunto de programas ou ações feitas com decisões tomadas pelo governo e também pode ter a participação da população e de diversas instituições, pessoas, grupos, né? E com a busca de quê? De resolver um problema, sanar um problema, tirar ali, seja um problema de um grupo social ou seja uma questão étnica, cultural, econômica, pode ser de saúde, educação, pode ser uma série de fatores. Elas não são feitas sozinhas pelos governos, a sociedade faz parte desse processo. Tanto é que as políticas públicas hoje elas são chamadas de com o quê? Com co-participação, porque há uma participação social, há uma participação de membros da sociedade nesse processo. E qual é o objetivo de uma política pública? Ela tem o que a gente precisa nessa história? A gente precisa entender que ela visa assegurar determinado direito de cidadania por vários grupos da sociedade, não importa qual seja ele, segmentos sociais, culturais, étnicos, econômicos e a ideia é que corresponda a direitos assegurados na Constituição. Então é para isso que serve as políticas públicas. Temos os gestores em todas as esferas para executar e os normas de qualquer realidade que a gente venha a ter. E o que que é a utilidade das políticas públicas? Vocês precisam entender que a política pública ela é uma intervenção, ou seja, uma diretriz que faz com que o Estado busque solucionar, resolver problemas públicos. Ou seja, a ideia da instituição pública é resolver as necessidades da sociedade, ou seja, uma carência, um excesso existente na sociedade, pode ser também na área ambiental, na educação, na saúde e tantas outras, ok? E com isso a gente tem o que? A gente precisa entender que para se ter uma política pública a gente tem atores. Quando a gente fala de atores, a gente não fala de atores da Rede Globo. A gente está falando de atores como personagens, pessoas que executam, que implementam, que planejam e fazem as políticas públicas acontecerem. No caso, os estatais são aqueles que exercem as funções públicas de Estado. Já os privados, eles não possuem vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado, mas trazem demandas para ele, para o Estado, ok? O que que a gente precisa pensar? Que antigamente as políticas eram pensadas, executadas, implementadas e fiscalizadas pelo Estado. Hoje não. Hoje a gente tem o que? Uma política que envolve o poder legislativo, o executivo, a própria iniciativa popular, ou seja, a população tem hoje como expressar suas demandas e isso, gente, faz com que as políticas públicas sejam consideradas hoje co-produção entre Estado e sociedade. Quando a gente tem isso, a gente tem a possibilidade de compreender verdadeiramente que tudo que há de necessidade das demandas do Estado, elas precisam ser demandadas para o poder público e é assim que, teoricamente, elas se fazem acontecer. A gente tem várias leis que garantem a participação popular, popular, porque numa democracia, a existência de leis e nações que possam garantir a participação popular, faz com que tudo seja reforçado, que o Estado tenha seu papel, mas também tenha o papel da sociedade na participação e na execução. Existe uma lei, que é a lei complementar 131, que vale a pena, qualquer concursando ter noção dela, até porque serão agentes públicos, né? E é a lei da transparência. O que trata a lei de transparência? Ela é de 2009. Ela incentiva a participação popular e a realização de audiências públicas e a liberação de pleno conhecimento daquilo que acontece em relação ao que está a questão orçamentária e financeira do Estado. Ou seja, nós temos hoje uma condição muito clara. A gente tem regras para o Estado para ele executar aquilo que tem que ser feito, que são as políticas públicas, e temos clareza nessa lei complementar 131, que é a lei de transparência, a condição da sociedade de fazer parte desse processo. Isso é interessante, porque aí a gente institucionaliza, né? A gente coloca aí para a sociedade não só um desejo, mas um direito. Além disso, aí tem um exemplo na educação. Na educação existem várias regras, como deve acontecer o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Aí eu sugiro que vocês olhem aí no canal uma aula completinha que eu fiz que é um plano que projeta, tem todas as suas metas, tem todas as suas diretrizes ali para poder ser executado um plano de educação por 10 anos. Então, quem vai fazer o concurso da Secretaria de Educação vai ter que ver essa aula. E olha, eu sugiro que ficou muito bem feitinha, fiz com muito capricho, porque eu sei a dificuldade de muita gente que não tem oportunidade para estar trabalhando, tem família, filhos, pandemia, e aí eu fiz com muito capricho para que a pessoa que possa assistir essa aula, ela tenha embasamento para entender sobre esse Plano Nacional de Educação. E logo mais eu vou fazer outra, que a gente vai falar aí do Plano Distrital, beleza? Voltando lá. Então, no PNE, que é esse planejamento, que é uma política pública, imaginando como será os próximos 10 anos da educação no Brasil. Ah, eu quero dizer que se uma política pública foi feita, no caso do PNE, como um planejamento de 10 anos tem que acontecer? Pode até não acontecer tudo. Mas nessa política há toda uma clareza, quem são os papéis sociais, quem faz o quê, quando, como e o que gastar e o quanto gastar. Então, isso faz com que haja uma amarração, uma coisa mais sistêmica, né? Uma coladinha na outra, fazendo as coisas acontecerem. O que a gente precisa entender é que nessa lei da PNE, ele diz claramente, por exemplo, que a União, ela deverá, durante esses 10 anos, executar pelo menos duas conferências. E essas conferências, elas têm uma hierarquia. Como eu digo hierarquia, não é o intuito de poder, mas dizendo que tem as conferências municipais, distritais e estaduais, para então haver uma Conferência Nacional de Educação, e ela deve acontecer num período X, no caso, de intervalo de 4 anos, né? Além disso, durante os 10 anos, além disso, a gente tem um Fórum Nacional de Educação que deve ser organizado, articulado e coordenado pelo Ministério da Educação e a União como esse centralizador, né? O que promove uma conferência, pelo menos a cada duas conferências durante esses 10 anos. O que eu quero dizer com isso? Que uma lei que garante início, meio e fim de um processo de planejamento e ela dá o norte para tudo o que pode acontecer nesse período, dando responsabilização para todos os fatores políticos dessa conversa. Aí, a gente tem o caso da educação. A sociedade participativamente, mediante os conselhos, no caso, municipal, estadual e federal. E aí a gente tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE. É importante quem vai trabalhar com a Secretaria de Educação entender que o CNE tem uma missão, que é o quê? É a busca democrática de alternativas e mecanismos institucionais que possibilite, no âmbito de sua esfera de competência, assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação nacional de qualidade. Ou seja, se cria uma política com o objetivo dela trazer um resultado. O que é mais importante nesse momento? Buscar uma educação nacional de qualidade. Ou seja, ela dá um parâmetro para que todos os estados e municípios possam ter condições de executar uma educação de qualidade no país. Isso é incrível, ou seja, a política pública serve para isso. Para mudar vidas, para mudar a realidade da sociedade. Se os gestores e a sociedade estiverem encaminhados para esse objetivo, não tem como dar errado, né? É muito interessante que você entenda que quando você tem uma política clara, nós temos, então, aquilo que é real, aquilo que é para cada um fazer e as suas competências. Porque aí não dá margem para que as pessoas possam decidir e fazer o que achar que é normal e que é bom, sem se preocupar com aquilo que a legislação manda. A gente tem também que as políticas públicas educacionais, elas são consideradas, gente, que elas fazem parte de um grupo de políticas públicas sociais do país. Além de tudo isso, é um elemento de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir o direito universal à educação, de qualidade e o pleno desenvolvimento do aluno. Ou seja, esse é o grande objetivo de uma política pública educacional. Você não pode apenas pensar numa política que vai fazer com que o Estado seja produtivo, mas você precisa pensar no aluno, no seu aprendizado e na qualidade de ensino. E, inclusive, permitindo, que é o mais importante, juntinho com a qualidade, que é a questão da universalidade da educação. A garantia da educação chegar para todo cidadão brasileiro. Isso é interessantíssimo. Construir e implementar uma política pública eficiente, gente, é muito difícil aqui no Brasil. Por quê? Porque é um país grande, é um país enorme e com várias limitações que a gente pode até discutir isso depois. E aí é interessante que vocês coloquem aí, por exemplo, é que nessas políticas públicas ela tem uma grande importância. Ela tem o quê? Primeiro, ela tem a origem nas leis voltadas pelo poder legislativo. O que que acontece? As políticas educacionais, ela tem que ter uma legislação que a resguarde. Aí o que que você tem que entender? Que o poder legislativo, que é a esfera federal, estadual e municipal, ela é responsável pelo executar as leis, fazer acontecer. Mas aí a gente tem alguns casos, os membros do poder executivo, que passam a propor ações também. E também o cidadão, que cabe participar desses conselhos de políticas públicas, que são espaços das discussões das suas demandas. Ou seja, a sociedade tem que dizer para o Estado que o que ele tem por fazer tem uma necessidade clara e objetiva. De forma que essas políticas educacionais, gente, podem ser entendidas como um meio de construção de valores e conhecimentos que possibilite o pleno desenvolvimento do educando, incluindo sua capacidade de se comunicar, compreender o mundo ao seu redor, defender suas ideias e exercer a cidadania. Olha aí, a sugestão que eu dou é que se vocês começarem a trabalhar suas próprias redações com essa importância das políticas públicas, você vai fazer qualquer redação de qualidade. Isso é o Fica Dica, hein? Olha lá. Incluir sua capacidade de comunicar, primeiro, né? Desculpa. Primeira coisa, possibilitar o pleno desenvolvimento do educando. Isso aí é uma coisa incrível, porque você está falando de uma máxima, né? Dizer que a educação tem essa missão. Então, a política pública educacional, ela vem para promover o pleno desenvolvimento do educando. Incluir sua capacidade de se comunicar, ou seja, dar ao indivíduo a capacidade de falar o que se pensa, de expor suas ideias, de compreender o mundo ao redor. Isso é o mínimo que a educação pode trazer ali no seu dia a dia. E além de quê? De fazer com que esse indivíduo que foi educado seja capaz de defender as suas ideias e, principalmente, exercer a cidadania. Quando você tem essas condições, gente, você tem a verdadeira significado, o verdadeiro significado da importância das políticas educacionais. Aí, a gente pode dizer claramente que estabelecer modelos educacionais concebidos pelos cidadãos e governo, essas políticas, elas viabilizam a criação de uma sociedade, que linda essa frase, gente, apta para trabalhar, questionar e contribuir com o crescimento da nação. Por isso, são de extrema importância para o país. Então, vamos lá. Qual é a importância das políticas educacionais? Elas têm que ter a necessidade de uma criação de uma sociedade apta para trabalhar. A pessoa, quando é educada pelo Estado, ela tem que ser preparada para o trabalho. Ela tem que aprender a questionar. E ela precisa contribuir com o conhecimento do país. Um país que não tem educação, não tem como se desenvolver, não tem como ir além. O que as políticas públicas de educação precisam levar em consideração? Essencial, o que há na Constituição de 1988? Há, não tem como fugir. A Lei de Diretriz de Bases, que é a LDB, nacional, né? Que é a LDB. E também, gente, você precisa lembrar. Aí, outra dica, que eu falei agora há pouco da importância das políticas públicas, é um tema que você pode escrever uma redação para se preparar para possíveis discussões nessa próxima prova da secretaria. E essa é a terceira dica de redação, que eu acho que é um tema que vocês vão lá fazendo essas notas e preparando redações, incluindo esses termos. Porque aí você mata com chave de ouro, por exemplo, a conclusão da sua redação. Imagina você dizer assim, ó, que a educação, as políticas educacionais, ela deve visar a garantia que todo cidadão brasileiro tenha o direito ao acesso à educação em seu estado e município. Com direito de plena formação, capacidade de trabalho, capacidade de comunicação. Então, é isso que eu vou apontando para vocês. Além disso, a gente precisa pensar qual é a realidade da educação brasileira no Brasil, principalmente na educação básica. Na educação básica, a gente tem hoje aí mais de 157 mil escolas públicas, mais de 37 mil escolas particulares, sendo esses, mais de 50 milhões de alunos, né? E 357 mil professores. Só que aí, gente, a gente precisa entender que apenas 16,5% dos alunos estão nas escolas privadas e o resto, todas nas escolas públicas brasileiras. E aí, eu trago um dado, que foi agora do INEP de 2020, do Censo Escolar, que a gente somando o número de matrículas da rede pública no ensino fundamental e médio, mais o EJA, que é a educação de jovens e adultos, e sem educação infantil, que é a pré-escola, tá? Nós temos 30,6 milhões de pessoas, 29,6 milhões de alunos e 1 milhão de professores. Olha aí, chance de todo mundo poder trabalhar, né? Mas isso é para dimensionar o quanto o país é enorme com realidades distintas e muitas dificuldades a serem enfrentadas. Nisso, a gente tem hoje aí, com esse período de pandemia, 9 milhões de estudantes na educação básica, gente, sendo esse, 114 mil e 851 escolas, 15 milhões de estudantes nos anos iniciais, sendo 109 mil escolas e 11,9 milhões de estudantes nos anos finais. Aí fica a dica. Depois eu vou deixar os slides, vocês podem parar e dar uma olhada. Mas o que a gente tem aí? Que cerca de 2,2 milhões de docentes atuam na educação básica e 384 mil 474 docentes no ensino superior. Mas isso eu vou apontar daqui a pouco, essa disparidade que existe aí da educação básica e do ensino superior quando se trata de políticas públicas e investimento. O que a gente tem de desafio nesse momento, gente? Isso é importante vocês entenderem. Por quê? Porque quando você fala de um país enorme, com dificuldades imensas, das nuances, né? Tantas diferenças de lugar para outro, das condições de todo mundo, a gente tem que pensar nessas dificuldades. Eu não diria dificuldades. Eu diria desafios. Primeiro, escola para todos, educação de qualidade, eliminação do déficit de verificação de aprendizagem e verificação de aprendizagem, porque a gente vai ter um ano de pandemia dificílimo quando todo mundo voltar. A gente vai ter situações onde as crianças não vão ter a capacidade de estar naquele ano que deveria estar. Então, a gente vai ter que ter uma verificação e também uma condição para que elas possam melhorar e se tornarem aptas ao ano que virá. conciliação entre o trabalho e atividades escolares, combater a invasão escolar. Gente, na época de pandemia, a gente está tendo um grave problema de acesso à educação. Muita gente não tem tecnologia, não tem equipamentos, celulares, computadores, internet. Tem uma aula que eu deixei que foi de ensino híbrido. Quem tiver interesse nesse tema, e eu acredito que esse tema vai ser uma discussão fortíssima no nosso próximo concurso da Secretaria da Educação, assista a aula completa, está aí no canal. E ficou muito bacana, porque é realmente o que está sendo discutido. Aí lá você vai ter dados, vai ter uma reflexão sobre o tema, que caso você não compreenda, você vai ampliar as suas possibilidades, ok? De estar fazendo uma avaliação e uma redação com qualidade sobre os temas abordados. A gente tem a questão do ambiente jovem e acolhedor para essas crianças e adolescentes que estão nas escolas públicas e privadas, né? integração com iniciativas de combate à miséria, porque nós temos uma realidade de muita disparidade econômica nesses espaços. Esclarecimento sobre o papel da escola. A escola tem um papel social importantíssimo. O currículo e a formação. Gente, teremos grandes dificuldades se a gente não avaliar a todo momento a questão da formação dos nossos professores. Olha aí, a gente foi pego numa pandemia onde quem era aula presencial dormiu presencial e acordou online, né? Dormiu presencial e acordou online e com toda uma necessidade de habilidades, de atitudes, de conhecimento que não se tinha e foi obrigada a vivenciar isso e estão aí fazendo as coisas acontecerem. E com a pandemia a gente tem aí a desigualdade social e tecnológica que foi mais uma vez marcada. Isso faz com que... Tchau, tchau, tchau.